E agora, aqui em Buenos Aires, estamos indo ali em Porto Madeira, quer dizer, estamos em Porto Madeira. Olha que avenida bonita, cidade também maravilhosa. E aí vamos atravessando aqui a Avenida Larga, eu dei uma pausa, aqui a linha do trem, linha de ferro, passa no meio da cidade. Olha que coisa linda, meu povo, isso aqui é uma faculdade católica. Gente, tudo isso, essa cor laranja, é uma faculdade e vai até lá. E aí estamos atravessando aqui, que é como um labirinto. E aqui nós estamos mais perto, aqui é a travessão. E estamos aqui desse lado. Quantos prédios gigantescos nessa cidade. Agora tem na cidade. Faculdade Católica, ela também tem lá em Rosário. Cidade que tem alguns vídeos aí já que eu postei. E aqui já do outro lado, atravessamos. Viemos de lá. E estamos aqui em Porto Madeira. Gente, que bela imagem. Porque é muito bonito o lugar aqui. E Buenos Aires é cheio de surpresa. Eu, assim, que nunca imaginei de um dia ir nem na capital do meu país. Nunca fui, na verdade. Estou aqui. Vendo essas belezas muito lindas. Isso aqui tudo reflexo das luzes na água. E fica assim. Isso é água. E agora nós vinhamos de lá. E chegamos aqui, gente. A noite. Eu estou gravando a noite. Porque a noite é ainda mais bonita as imagens. Olha lá. Aí chegamos na Ponte da Mulher. Aqui. E aqui chegamos aqui no McDonald's. E vamos tomar um sorvete. Olha. Estamos aqui no McDonald's. E aqui fora é assim. Meu rai está aqui. E aqui é assim. É muito agradável. Aí estamos escolhendo aqui, ó. O que vamos pedir. Eu pedi um sorvete. Meu rai, que é um café. E é assim. E agora nós estivemos aqui no McDonald's. E eu esqueci de gravar. Mas tomamos sorvete. Tomamos café. Muito agradável aqui. E está fazendo muito frio também. Nós ficamos lá dentro. Porque aqui é as mesas de fora. E ficamos lá dentro. Então, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.